Aô moçada, hoje vamos fazer o tutorial do passinho. Que fofo! Foi o passinho que eu e o Rodrigo Carvalho de Brasília criamos quando ele veio me visitar aqui. Rodrigo, vamos fazer aqui para a galera aprender passo a passo. Bora lá então? Opa! Então vamos mostrar aqui o passinho para vocês primeiros e vamos lá, hein? Solta o som! Opa! Então galera, vamos agora para o passo a passo, hein? Primeiro movimento, a perna direita, tá? Já puxar ela na frente da esquerda, voltando. Repete o movimento com a esquerda. Na frente, volta para a posição inicial. Agora a perna direita, abrilateral. Pisando, voltando para a posição inicial. Virando a esquerda e pisando duas vezes agora com a direita. Um e dois. Agora a perna direita vai girar no sentido direito. 180. Parando na posição lateral esquerda. Vamos bater agora duas vezes na sola direita. Ó, um, dois. E pisa novamente no chão. Agora vamos voltar para a posição inicial. Girando para o lado direito. Perna direita, perna esquerda. A perna direita agora vai para trás. Pisando, voltando ela para a frente. Dando um pulinho na posição inicial. Vamos chutar três vezes com a perna direita. Frente, trás, frente. Então chutou. Um, dois, três. Então parou aqui, né galera? Ficou o pé na frente. Você vai bater por dentro da sola esquerda com a mão direita. E batendo novamente na esquerda, por fora com a mão esquerda. Agora dá um pulo e bate na sola direita. Correto? Opa! Agora galera, agora galera, a gente vai pegar, pisar duas vezes na frente com a direita. Um, dois. Duas vezes atrás. Um, dois. Junta as pernas. Abre direita, fecha a perna direita. Abre esquerda, fecha a perna esquerda. Agora aquela abertura lateral. Direita, uma pausa. Fecha a esquerda. Abre direita, uma pausa, fecha a esquerda. Repete para o lado esquerdo. Esquerdo, fecha a direita. Esquerdo, fecha a direita. E começa o passo novamente. Vamos fazer uma vez de costas. Dúvidas galera, pode chamar no inbox. Pegar por vídeo é um pouco complicado. Mas eu vou aí dando as dicas que a galera tiver dificuldade. Vamos fazer uma vez de costas para ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. Lembra, perna direita, mais na frente. Para a esquerda. Repete. A esquerda na frente. Volta para o botão inicial. Abre direita lateral. Volta direita. Abre esquerda lateral. Perna direita duas vezes na frente. Um, dois. Giro. 180 graus. Parando. Lateral. Novamente. Vamos bater na direita duas vezes. Um, dois. Põe o pé no chão. Gira completo. Colado direito. Parando na posição inicial. Pisa a perna direita atrás. Anda para frente e dá um pulinho. Certo? Agora a perna direita vamos puxar três vezes. Frente. Costa. Frente. Parando na posição inicial. Vamos bater na sola esquerda com a mão direita. Por dentro. Puxa fora com a mão esquerda. A mão direita bate na sola por fora direita. Dois químicos na frente. Um, dois. Perna direita. Dois atrás. Um, dois. Põe. Lateral. Posição inicial. Abre direita. Fecha direita. Abre esquerda. Fecha esquerda. Agora vamos abrir pausado. Direita. Parou. Direita. Parou. Esquerda. Parou. Esquerda. Parou. E começa o passo novamente. E aí? Passinho bacana, né? Gostoso. Galera. Dúvidas. Pode chamar. Tá bom? Então esse é o passinho pipoco. Um passo criado por mim e o Rodrigo. Quando ele veio visitar a gente em Ribeirão Preto. Grande abraço. Meu amigo. Meu professor. Onde foi tudo que começou. Foi atrás dele. Me ensinou o primeiro passinho. É isso aí, Rodrigo. Beijo de cedo. Então galera. Tamo junto. E tchau. Obrigado. 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 Tchau, tchau.